Galera, boa tarde. Eu tô aqui hoje aqui muito puto. Hoje é quinta-feira, né? Estamos aí na segunda semana de janeiro. E assim, eu era seguidor desse canal aí que tá aparecendo aí. Eu não me importo nem um pouco de mostrar o nome do canal, porque eu sou sincero e sou determinado quanto eu gosto das coisas, né? Eu era seguidor desse canal desde fevereiro de 2016. É um canal de numismática. Chama Canal Sem Limites. Quem quiser, procura no YouTube aí. Vocês vão achar o cara lá. Eu gosto muito dos vídeos dele e tudo. Não desmereço o cara. Chama Rodrigo, né? O dono do canal. E ele fala o preço das moedinhas e tudo. Só que de uns tempos pra cá, o nosso querido Rodrigo aí, ele pegou e fez um canal no WhatsApp. Inclusive, eu não abri meu Wattoos aqui, porque meu iPad é antigo e com o display recorder. Às vezes ele buga o display recorder, não é o que eu vou mostrar. Enfim, trava e também por ser uma versão pirata do WhatsApp, trava e vira uma bagunça. Por isso que eu não tô. Aqui eu salvei como fotos no iBooks, né? Já saí desse grupo horroroso. E eu vou dizer o porquê. Olha aí na foto, eu vou ler pra vocês. Eu até salvei o nome dele como Rodriguinho Bundão Bicha Administrador Numis, que é de numismático, né? Olha só o que ele botou nas regras do grupo. Postagens no grupo permitido. Cada um é responsável por sua publicação. Ok. Sou de acordo. Cada um tem responsabilidade, né? Todos têm o direito de comprar de quem quiser. Beleza. Qualquer interesse em alguma mercadoria, vai no particular, tá? Beleza. Pra negociar no particular. Beleza. Todo anúncio de venda, obrigatoriamente, tem que ter seu valor. Beleza. Pra não virar um spam de valores no grupo. Agora, olha na faixa aí, que eu editei aí, e marquei com essa faixa preta aí, e dei um zoom numa parte do trecho aí, pra vocês verem. Proibidos no grupo. Qualquer tipo de ofensa é proibido. Bate-boca, discussão, a pessoa será removida na hora. Beleza. Quanto é isso, nada, né? Agora, olha só essa segunda e essa terceira proibição dele. Proibido qualquer outra publicação, foto ou vídeo, que tenha ou não relação à numismática. Porra, gente, o grupo, vamos dizer, se é de numismática, por que o cara quer proibir fotos ou vídeos, ou outro conteúdo qualquer, com relação ao próprio assunto do grupo? Vocês vão ver a mensagem que eu mandei pro cara depois, antes de sair desse grupo aí. Escuta só. E depois, o outro item embaixo, proibido, a divulgação de catálogos em PDF no grupo. Quem for passar pra alguém, vá para o privado. Ô, gente, antes de eu mandar mensagem, que eu postei um link lá de PDF, lá do catálogo de células. Porque o povo, quando eu cheguei no grupo, eu tava nesse grupo um tempão, mas eu não tava engolindo essas regras de jeito nenhum, entendeu? Porque é uma coisa assim que não engole, cara. Se o grupo é de numismática, por que o cara quer proibir links, PDFs? Cara, e depois esse Rodrigo me chamou, eu chamei no privado, né? Falei assim, Rodrigo, por que você tá proibindo? Ah, não, porque eu sou youtuber, se vocês ficarem postando link de catálogo, o pessoal vai começar a ver os preços pelo catálogo e não vai ver meus vídeos no YouTube. Ah, beleza, né? Até pensa isso comigo assim, ah, mas eu acho um desaforo, sabe por causa de quê? Porque quem é inscrito dele e tá no grupo, todo mundo que tá no grupo dele, do WhatsApp, é inscrito dele. Não vai deixar de assistir o vídeo dele por causa de um cataloguinho aqui, um cataloguinho ali. Também, como é que a pessoa vai postar suas moedas do grupo? Você não pode postar foto e vídeo, eu acho um absurdo, né, cara? Aí, eu fui engolindo, 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 até que eu achei esse porra, vou estourar com esse cara. Aí tá, essas regras são válidas para todos, sem exceção, e quem que descobri qualquer uma delas será removido definitivamente. Conto com a colaboração de todos para manter a organização do grupo atenciosamente, administrador, aí tá. 17 de 12 de 2017, quando ele criou essas regras. Até que eu, enquanto fui sair do grupo, que eu já tava cheio, olha só como eu mandei pra ele, galera. É o seguinte, grupo numismático nenhum que eu conheço fica proibindo PDFs e mais de qualquer outro conteúdo do ramo, nunca fica. Inclusive, eu vou deixar na descrição aí, quem quiser, dois links de grupos, de convite do WhatsApp, de colecionadores desse ramo aí, pra quem quiser, que tem muito mais participantes, entendeu, e não fica com essas proibições, filha da puta aí, entendeu, de administrador, e que os donos também são donos de canais aqui. Inclusive, eu posso falar, um deles é dono do Brás Luques, e o outro é dono do Cultura Mineira. Dois canais com muito mais inscritos do que esse canalzinho aí do nosso amigo do canal Sem Limites aí, entendeu? Com muito mais inscritos e não tem essas palhaçadas, entendeu? Quem quiser tá procurando o canal deles, aí eles mostram catálogo, eu gosto muito desse por causa disso, quer dizer, não fica escondendo catálogo do seu povo, não, entendeu? Aí, continuando, o que tenho percebido aqui é desespero do administrador, ou seja, o Rodrigo, com vocês, o povo do grupo, é claro, né, terem total acesso a informações de preços e tipos de raridades que ele mesmo não anuncie seus vídeos. Por exemplo, moedas lá com cunho rachado, que tem Brasil duplo, igual as moedas de 5 centavos, agora de 2017, e as de 98 também, não posta isso nos vídeos dele. Já percebi isso há muito tempo, entendeu? E vamos continuar aqui. Que ele não anuncie seus vídeos, por medo que todos aqui fiquem por dentro das coisas e param de assistir seu canal no YouTube, igual ele já me falou no privado outras vezes, né? E também que vocês, bem informados dos preços, parem de pagar as rifas, que eles fazem um leilãozinho lá de umas rifas lá, 5 reais cada número, põe 50 números, 5 cada um, 250, tomam as moedas assim, sabe? Não vale nem 250 reais, entendeu? Aí eu soltei isso também. Que ele ganha muita grana com o preço que geralmente pagam por um único número nessas rifas, se vocês no Mercado Livre podem arrematar tais cédulas e moedas raras a preço bem mais em conta. Por exemplo, já vi no Mercado Livre cédulas de cruzeiros autografadas, enfim, que arremataram lá por 30 reais, você pega 3 números nessa rifa lá, 15 reais nesse grupo lá, dele aí do WhatsApp aí, sendo que arremata pouco, entendeu? Porque é um prêmio para 50, 60 cabeças que ele põe. Então acho um absurdo essas rifas também, mandei a público, entendeu? É assim, e ele tá puto comigo, né? Mas eu não tô nem aí. Para concluir, eu mesmo era inscrito, aí eu já falei, tá vendo? Desde fevereiro de 2016 eu tenho comigo mais 28 inscritos, meus colegas da faculdade, né? Eu não botei inscrito aí. Que inscreveram no canal porque errei em achar que o nosso querido Rodrigo, aí era humilde e simples, mas a ideia de querer nos privar, de falar e informar tudo a respeito do próprio ramo da numismática, eu tô fora, né? Porque quem já viu um grupo de numismática que proíbe, né? Quem estiver de acordo comigo ou não, né? Tá aí o porquê que eu saí, né? Porquê de privatização e tentar calar a todos sobre informações importantes, todos já passam o tema e suas reformas atuais, né? Porque a gente tá num grupo de numismática, o cara tá privando a gente de querer saber valores numismáticos, pra mim praticamente é uma reforma, né? O cara tá querendo fazer, né? Aí eu odeio administradores bundões, mentidos, Arnaldo Sacomanes, você já sabe o porquê, quem já viu o programa de calouro lá com o Sacomanes, sabe que ele é chato pra caralho, né? Legou centro com os emitidinhos a esconderem seus seguidores todas as informações e tabelas oficiais de seus próprios conteúdos, né? Nisso eu já não preciso nem falar mais nada, né? Aí eu me direcionei a ele, falei, ô Rodrigo, você tem medo de que seu povo pegar os catálogos em mão e que seus seguidores aí saibam identificar as moedas e células raras por conta própria, né? Porque o catálogo não precisa mais ficar vendo que esse vídeozinho chato dele, né? Sem precisarem ser seus seguidores, canalzinho pra isso. Ah, eu vou dar uma perguntinha pra isso. Tem medo de perder inscritos a partir do momento e começarem a tornar a experiência do Rambo? Tá na sua cara isso, tá? Isso todo mundo já viu lá, muito, saiu do grupo, graças a Deus, entendeu? Aí eu continuei, né? Pois saiba que por suas proibições exageradas, a partir desse momento, você vai ver no seu canal, da minha parte, lógico, 63 menos inscritos lá, porque os 28 da faculdade, que era da minha sala, eles pararam, eu mandei já a mensagem privada pra isso tudo, eu mostrei as leis proibitórias que ele fez no canal dele, o povo que tava lá, tudo desescreveram, e o povo do meu Facebook, que eu tinha compartilhado o link lá do canal dele pra mim poder participar desse WhatsApp, eu acho um absurdo isso, por isso que eu acho um absurdo também, desescreveram, graças a Deus, entendeu? Aí, aí eu potei assim, talvez não te represente nada, né? Porque tem 18 mil inscritos, 63, pra ele talvez não represente muito, né? Mas olha só o que eu falei, mas abre o olho pra quantos, mas você ainda pode perder futuramente querendo tornar seus grupos em ditaduras, entendeu? Porque é uma ditadura, você tá dentro do grupo numismático, o cara não aceita vídeos, imagens, posts e PDFs sobre o assunto, que é só mensagem escrita, que grupo que é esse, né? Então, pra mim, é uma ditadura isso aí, né? Não precisa nem falar mais nada, né? Aí fica a dica de amigo aí, porque futuramente, com certeza, vai ter mais gente que vai, ah, porra, eu tô dentro do grupo, eu quero distrair, postar a imagem aqui de uma moeda que eu tenho pro povo ver, pra avaliar pra mim, e o cara não deixa eu postar a imagem daquela moeda, entendeu? Então tá aí. E outra, corta ou limpa as unhas, isso aqui, cara, eu meti o sarrafo também, porque quem vai lá ver o vídeo do cara lá, vê aquela bolha enorme que tem de pus na mão dele, olha as unhas dele lá, não sei se você vai cortar as unhas não, porque eu vi uns vídeos dele lá com umas unhas grandes, igual um gavião, e preta, parecia unha de mulher, entendeu? Mas como o cara é homem, tava parecendo um viado pra mim, né? Foi o que eu mostrei aí, né? Aí ó, fura as, porque tá nojento aquilo, da bolha grande, e tá igual o gay querendo ter unha grande de mulher pra depois passar esmalte, que tava igualzinho, né? Já os demais, pedir desculpas ao povo do grupo, né? Que eles não tem nada a ver contra isso, né? Lamento, mas a verdade é essa, se quiserem ter experiência nanomismática e saberem os preços reais de suas coleções, o Rodrigo e suas leis catálogos e sites proibidos aí, né? Que a mídia toda do ramo, que ele proibiu tudo do grupo dele, não lhe será o caminho certo. Por que não é o caminho certo? Porque se o cara quer proibir de todos os seus seguidores postar tudo sobre a respeito do ramo, como é que o seu próprio povo vai entrar em acordo nesse ramo, né? Então, aí ó, se quiserem site bom pra estarem comprando e vendendo moedas, aí ele devia ter ficado mais marrento comigo, ele não queria que postasse links no grupo dele, e eu postei isso aí, ainda em circulação do real, vamos no Clasp, né? Porque o Clasp, ele aceita o mercado livre, o OLX, você botar uma moeda ou cédula do real atual, que ainda é recorrente na praça, eles te banem seu anúncio, mas no Clasp, não. Se você achou uma moeda com o boné, que é do real agora, sem ser comemorativa, você pode postar lá, entendeu? Então, mandei esse link lá também, pode ter um link, né? E eu só não falei isso mais tempo, porque o administrador bundão, no privado, eu devia ter mandado aí, mas eu não botei, né? Tentou me proibir de dar essa informação também pra todos vocês, né? Informação do link do site que pode vender as moedas atuais, né? Eu botei no plural, mas não tem importância não. Mas me nego em me calar pro nerdzinho adolescente, medida proibidor de tudo. Por quê? Porque eu tenho 29 anos, como eu falei no meu vídeo anterior, no meu canal aí, eu tô três meses fazendo coleção numismática, mas eu não comentei no meu vídeo que eu tô 15 anos já, com catálogos ali de numismática na mão, estudando sobre o ramo, entendeu? Mas só agora que eu fui pra frente nisso, porque até então, quem conhecia meu canal mais pra frente, eu postava já o break, eu parei com isso, entendeu? Aí eu mandei isso pra ele, em seguida vocês podem ver embaixo, você saiu, eu saí do grupo, porque eu acho um absurdo, entendeu? Você tá no grupo de numismática e não poder postar nada a favor do negócio, que o administrador bundão tá com medo de perder inscritos, se o povo ficar sabendo dos preços dos negócios e não ver mais os vídeos dele, dá pra man... Entendeu? Eu não posso falar aqui por causa de leis aqui do YouTube pra não tomar um strike aqui, entendeu? Mas é isso aí. Eu, se vocês um dia quiserem algum... Eu vou deixar um link aí dos grupos de leilões que eu tenho aí de numismática que tem no WhatsApp, que não tem essas palhaçadas, proibições desonestas, igual esse cara queria botar aí, entendeu? Eu tô... Eu tenho gente dentro do grupo, colega meu, que eu deixei de propósito dentro do grupo do WhatsApp, desse canal, desse cara aí, que já me informou que parece que ele conscientizou sobre o que eu informei com ele antes de ontem e aí saiu do grupo, parece que ele trocou, parece que ele tá aceitando agora vídeos e fotos sobre o ramo, mas ele continua recusando os links dos PDFs dos catálogos ainda, entendeu? Então ainda continua aquele, pra mim, bundão de sempre, desculpa o termo, mas é isso. Continua querendo dar uma de Arnaldo Sacomane e Hitler aí proibindo as coisas dos outros, né? Lamento, mas é isso. E aí tá aí, se vocês quiserem ver o canal dele, contra o canal do YouTube dele, não tenho nada a falar contra, quem posta os preços lá, bonitinho, mas o ruim é que ele ainda não posta catálogo, porque ele tá com medo do povo saber o preço de catálogo, mas quem quiser ver preço de catálogo aí das suas moedinhas, das suas notas, vão lá, sigam o canal Braslux no YouTube e sigam também o Cultura Mineira, os caras são gente boa, inclusive o dono do Cultura Mineira aí é um dos administradores do link que eu vou deixar aí embaixo de um dos canais aí de leilão que tem aí de numismática, que vocês podem tá postando suas moedinhas à venda lá também, se algum se interessar, entendeu? Então é isso. E eu tô mostrando aí porque eu acho desaforo um cara botar num grupo de numismática alguma coisa assim, né, publicação, que proibir publicação de fotos, vídeos, PDFs que tenham não acesso a numismática, pô, que isso aí, né? Então tá aí. Se alguém vai me meter pau aí embaixo, aí nos comentários, eu não posso fazer nada, mas tá aí o motivo pelo qual que eu parei de seguir ele lá e 63 colegas meus também pararam e eu tô sabendo de outros 10 integrantes desse grupo que tava, antes eu mandei essa mensagem também que ficaram muito putos com o Rodrigo aí, saíram do grupo dele também e me chamaram no privado depois falando que tinha saído, se eu tinha outros links de outros grupos que não tinham essas privatizações, ou seja, ele já tá começando a perder inscrito e com razão, porque um cara que tem um canal numismático querer proibir um assunto desse no grupo, é brincadeira, né? Aí tá aí, gente, é isso, espero que vocês vejam, tenham em conexo como que um sujeito pode chegar a ser um burro, desculpe a pergunta, né, fazendo um grupo desses, querendo proibir uns negócios desses, né, em relação ao seu próprio ramo. Quem não quiser, cara, eu não ponho meu canal aqui no YouTube aqui pra receber nada, eu não vivo de YouTube, igual esse cara aí que quer viver, quer proibir tudo dos caras pra não perder, não perder acesso ao canalzinho dele, pra ele não perder dinheirinho, money, né, do Google AdSense aí no canal dele, o meu canal não é pra isso, é pra informar quem quiser escrever, quem quiser dar like, deslike, inscrever, eu tô nem aí, eu não peço só ninguém, eu não peço nada, pode ver que os links que eu posto é tudo direto, não tem adfly, não tem nada, entendeu? Não tem esse HST, que esses canais lá que postam lá, que esses links lá, um monte de adiante de chegar no link destino, então, tá aí, quem quiser dar like, deslike, fica à vontade, tá aí o motivo que eu não gosto, pra vocês verem também como é que chega a cara do sujeito, um colega nosso aí de YouTube aí, como é que eles são preconceituosos e proibidores que lhe metido a bonzinho nos grupos, tá aí, pra vocês assistirem aí, minha revolta de eu ter saído lá, então, quem me conhece aí, tá aí, me perguntar depois, por que que você saiu, tá aí, entendeu? Tá aí o motivo aí, e assim, cara, eu acho que quando a gente revolta uma coisa, tem que pegar e mostrar mesmo, pra ver se o cara toma consciência daquilo que tá fazendo e para, né, igual aí, finalmente aí, parece que o meu retrocesso a ele aí, deu, já um, uma luz na cabeça dele, parece que ele já tá aceitando foto e vídeo já, mas deve tá muito puto ainda, né, que alguém foi contra, entendeu? Mas comigo aqui é isso mesmo, minha vida foi sempre, e tá aí, gente, fica na paz, tudo bem, até o próximo vídeo. Fui.